Olá, tudo? Minha mão azul aí com você, eu espero sinceramente que sim. E hoje é uma live, um vídeo muito especial para muita, para muita gente. Porque eu quero responder uma pergunta aqui nesse vídeo que vai dar muita esperança para milhares, quiçá milhões de pessoas em todo o nosso Brasil varonil. Existe ou não existe revisão de aposentadoria que pode ser dada entrada a qualquer tempo, sem qualquer prazo. Ou seja, que não tenha prazo de 10 anos, que é o prazo de decadência. Sim ou não, e por que sim e por que não, é o que você vai saber tudo aqui neste vídeo que será breve, direto ao ponto. E você ainda terá aqui resposta das suas perguntas aqui no chat. Já já eu vou responder perguntas aqui para você. Então, este tema é importante. E se você achar que vale a pena, eu te peço, compartilhe o vídeo com muitas pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Comente aqui embaixo, tanto no chat quanto no vídeo gravado. E também se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, certo? Muito bem, antes um aviso rapidinho de praxe aqui, para você então ter aí benefícios muito tops. Olha só, vou deixar aqui na tela do vídeo o nosso WhatsApp. Lembrando que esse WhatsApp aqui é da minha equipe aqui, da nossa financeira, da nossa representação financeira, que é um WhatsApp exclusivo para te auxiliar a antecipar o saldo, o saque do seu fundo de garantia, o FGTS. E também para você que quer contratar empréstimos consignados com rapidez e menor juro possível para você fazer muitas coisas aí com o dinheiro. Bom, sem delongas, vamos para o tema do vídeo, que ele é fundamental. E a pergunta está aqui na capa do vídeo. Prazo de 10 anos no INSS. Quais revisões não tem este prazo? Por que que eu trouxe este conteúdo? Por quê? Justamente em razão da revisão da vida toda que foi aprovada no Supremo Tribunal Federal por 6 votos a 5, com o desempate do ministro Alexandre de Moraes. É a revisão da década e agora ela está quente, fervendo. E aqui eu coloquei uma imagem aqui bem rapidinha. Revisão da vida toda. Quem tem direito? Está aqui, ó. Em linhas gerais, aposentados e pensionistas do INSS que se aposentou ou se aposentaram após 1 de 4 de 2012. Portanto, dentro do prazo de 10 anos, certo? E pode aí haver aumento no valor mensal do benefício e recebimento de atrasados retroativos de até R$ 150 mil em precatórios ou RPV. E isso, se você fizer os cálculos, lançando as contribuições feitas antes de R$ 94, certo? Então, por isso, em razão desse aquecimento desta revisão da vida toda, muita gente está preocupada porque já venceu o prazo de 10 anos e, teoricamente, no caso da revisão da vida toda, não seria possível a pessoa entrar com a revisão mesmo com valores feitos nos cálculos positivos porque passou os 10 anos de decadência. Gente, o que é o prazo de decadência? É o prazo do artigo 103 da Lei de Benefícios, Lei 8.813, de 1991, que diz que qualquer ato de revisão de benefício, de refazer os cálculos de revisão de um benefício já concedido ou negado, aplique isso aí o prazo de 10 anos a contar do dia do pagamento do benefício, né? Ou do mês seguinte ao do pagamento do benefício, certo? Isso é o prazo decadencial. Perda do direito. Agora, é claro que eu não concordo de maneira alguma com este cálculo e quem ficará até o fim do vídeo terá uma surpresa com relação a isso aí, tá? Mas vamos prosseguir aqui. Já já vou mostrar na tela quais são as revisões que não sofrem a decadência de 10 anos, tá? Então, já vou dar uma espiadinha aqui no chat, né? Pra vermos como é que estão aqui as perguntas aqui ao vivo, certo? Opa! Boa tarde, meu amigo aí de Cascavel. Cuidado com a cobra, hein? A cobra é venenosa. Ela dá aquele barulhinho assim, ó. Tic, 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 tic. O guiso, né? A Cascavel dá o bote. Cuidado. Gente, já já eu vou aqui responder mais perguntas, mas vamos desenvolver, que aqui não tem enrolação, aqui é diado ao ponto, tá? Ah, uma coisa importante, olha só. Uma coisa importantíssima pra você, tá? Olha só. Gente, eu acabei de criar um e-mail exclusivo para lhe ajudar sobre todas as dúvidas de revisão pra aumentar benefício. Tá aqui, ó. Tá aqui na tela agora. Ó, o e-mail exclusivo. Você vai mandar um e-mail para mim, que é um e-mail próprio pra revisão de aposentadoria, que é esse aqui, ó. Revisar meu benefício, arroba gmail.com, tá? Tá aqui na tela, mas eu também vou escrever aqui embaixo, ó. Ó, e-mail sobre dúvida de revisão, certo? É o seguinte, ó, olha só. Tá aqui, ó. Revisar meu benefício, arroba gmail.com. Ó, vou até dar um CTRL C aqui, pra eu colar, tá? CTRL C e CTRL V. CTRL C, olha só. De novo, hein? Deixei aqui na tela pra você, ó. Meu e-mail exclusivo pra você que quer saber muito mais a fundo sobre revisão de benefício. Revisar meu benefício, arroba gmail.com, tá aqui na tela. Também vou colocar na descrição do vídeo, certo? Nos comentários fixados, que também está aqui, ó. Manda ver que é um e-mail que eu foquei só nisso, certo? Ó, gente, olha só. Ó, eu, em 20 anos de advocacia, eu entrei com muitos processos de revisão e, felizmente, tivemos aí muitos resultados, né, favoráveis, né, inclusive. E tem um caso recente em que nós fomos contratados pra pedir uma revisão em que o INSS havia concedido a uma enfermeira uma aposentadoria comum. Só que eu analisei o processo dela e vi que ela tinha direito a se aposentar por aposentadoria especial porque ela trabalhou em ambiente insalubre, tá? Saiu a sentença, foi aí dado o ganho de causa e ela vai mais do que dobrar a sua aposentadoria e vai receber quase trezentos e tantos mil reais em precatórios que já estão expedidos para ser pago logo em breve, tá? Meados de julho deverá ser pago aí esse precatório dela de quase quatrocentos mil reais. Olha só, é uma revisão de aposentadoria. As principais revisões que claramente não tem prazo nenhum é a revisão do teto e a revisão do buraco negro, do buraco verde. Ora, se a revisão do teto, do buraco negro, do buraco verde não sofre o prazo de dez anos, gente, a mesma lógica deve acontecer com a revisão da vida toda porque é parecido, tem a mesma lógica, tem o mesmo fundamento, tá? Então, logo em breve, teremos aí alguma coisa aí nos tribunais de decisões aí repetidas de jurisprudência falando sobre a revisão da vida toda que não deve ser colocada numa vala comum e deverá ser tratada de modo especial, independente, porque não é qualquer revisão. Na verdade, não é nem uma revisão, é um ajustamento de benefício com base nas contribuições que não foram aplicadas e que agora poderão ser aplicadas desde que haja cálculo favorável de benefício, certo? E a pessoa, então, pode aí melhorar, aumentar 50%, 20%, 500% a depender do seu cálculo, a depender das contribuições que ela fez nos anos anteriores a 1994, mas especificamente antes de julho de 94, antes aí da entrada em vigor do plano real. Então, eu estou cheio de esperança, estou motivado. Então, se você der um like, dois likes, vai aumentar a força aqui. Se você compartilhar o vídeo com 10 amigos, com 5 ou com 2, tanto faz, tudo bem. Eu vou ficar muito contente e vou trabalhar dia e noite para quebrar este prazo das 10 anos para a revisão da vida toda e as pessoas serem beneficiadas e que haja justiça para aquelas pessoas que ficaram pelo caminho feridas nesta guerra aí do INSS. Então, eu vou aí, igual o soldado Ryan, correr atrás do prejuízo de milhões de pessoas todo o Brasil. Conto com a sua ajuda aí, dando o seu like, o seu joinha, o seu curtir, aquela força aí nos comentários, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, é importantíssimo a sua força aí, a sua ajuda, porque isso aí vai fortalecer muito o nosso trabalho. Então, gente, já sabe, né? Tem dúvidas sobre revisão? Está aqui o e-mail. Vou até pôr aqui na tela, ó. E-mail está aqui, ó. Revisar meu benefício, arroba gmail.com Então, se você, lá atrás, se você tem o benefício do INSS e está defasado, e você, então, quer saber como fazer para você buscar aumentar o seu benefício e revisar o seu benefício, escreva para o e-mail revisarmeubeneficio arroba gmail.com que eu vou dar uma atenção e buscar aí soluções ou estudar o seu caso. Está aí, então, o e-mail. E, de novo, está aqui na tela, aqui, ó. Está aqui na tela aqui, certo? E vou colocar também aqui em cima, aqui no chat, olha, ó, tá? Para você, então, ficar muito bem instruído, né? Do seu direito. Gente, e não importa de que lugar do Brasil você esteja, eu posso te responder perguntas. você pode estar em qualquer lugar do Brasil, até mesmo do país ou fora dele, de qualquer lugar do mundo, que você, então, pode obter aí alguma solução e busca de soluções aí para o seu benefício, que está defasado, e muitas vezes, por erro do INSS. Um abraço e até o próximo vídeo. Segunda-feira, eu saio aqui em outra live top, hein? Um abraço e até mais. Tchau, tchau para você. Fica um beijo.